Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Vício Suculento, eu sou a Lídia e hoje eu trouxe mais um novo método de fazer muda de rabo de macaco. Eu tô com essa linha aqui, gente, é porque eu tentei cortar, eu tentei cortar ele na linha igual eu faço com a suculenta, mas não rolou. Por quê? Porque o rabo de macaco, ele tem um negócio duro aqui por dentro, eu não sei o nome, como que chama o nome científico disso, mas eu chamo de coluna do rabo de macaco. É muito duro, então é impossível cortar com a linha. Ele corta a parte do rabo aqui, mas ele não corta aquele negócio que eu te falei, que eu falei aqui que eu chamo de coluna do caco. Então vai ser na faca mesmo. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fiz um vídeo de fazendo muda de rabo de macaco e eu cortava, eu cortava os rabinhos assim e eu passava canela, eu passava canela em um lado e plantava, depois eu passava canela do outro lado, que na minha opinião era pra eu não perder o lado correto do rabo de macaco. Mas as pessoas me ensinaram a olhar a direção do pelo, olhar aqui a direção do pelo. Esse método que eu aprendi de olhar a direção do pelo e não passar canela vai servir pra minha experiência de hoje, porque me falaram que a canela, ela dificulta sair raiz, a raiz demora muito. Então o vídeo que eu fiz há, acho que seis meses atrás, eu coloquei canela e o rabo de macaco demorou dois meses só pra sair raiz. Porém, eu tinha feito em março, eu acho que já tava beirando o outono, então, outono não, tava no verão. Então, como agora estamos na primavera, eu acredito que só por isso o processo de enraizamento já seria mais acelerado. Mas eu vou fazer esse, então, ele demorou dois meses no verão, agora na primavera ele deveria demorar menos, mas com esse método de não colocar canela, eu vou ver se vai ter algum, vai ser bem significativo o processo de enraizamento. E agora, como eu sei olhar o pelo, eu não vou precisar colocar canela aqui pra marcar, porque antes eu colocava mais pra marcar. E agora eu não vou precisar, eu vou só olhar essa direção do pelo. Ok, como é a direção do pelo? Se eu passar a mão aqui, ó, direção contrária, eu vou espetar a minha mão. Se eu passar a mão aqui, ó, na direção, em direção a ponta do rabinho, não vai cortar a minha mão. Então, onde que tem que plantar? Tem que plantar aonde que a direção está ao contrário, ó. Na hora que a gente coloca assim e espeta, então é esse lado que a gente vai fixar na terra. Só que hoje eu não vou fixar também na terra e vocês vão ver como será o meu novo método de plantar rabo de macaco e por que que eu estou fazendo isso. Então, eu vou cortar mais, vou fazer cortar mais aqui, fazer mais um corte e já vou logo plantar. Essa parte aqui com raiz eu vou plantar em outro recipiente e esses três pedaços aqui eu vou plantar no mesmo local, porque esses rabinhos aqui vão ser matrizes, então quando eles brotarem eu vou ficar retirando os brotos e à medida que isso acontecer eu vou mostrar para vocês também como é que eu vou fazer. Então, gente, o meu novo método de plantio do rabo de macaco para fazer muda, para enraizamento rápido, eu vou colocar direto no carvão, carvão puro. Muitas pessoas me perguntaram qual o melhor substrato para plantar rabo de macaco. Então, hoje nós vamos fazer esse teste aqui e depois a gente vai, depois eu vou dar essa resposta para vocês. Eu estou fazendo isso porque eu fiz com as suculentas e essa semana, a gente tem uns sete ou oito dias, que eu decapitei um monte de suculentas e plantei elas só no carvão e começou a chuvarada. Então, desde então, não parou mais de chover. E as suculentas estão lá enraizadas dentro do carvão, perfeita, não teve podridão e agora eu vou fazer com o rabo de macaco e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu coloquei carvão aqui no meu porquinho verde e agora eu vou começar a completar aqui só com carvão. Vocês viram que eu não passei cicatrizante, eu não passei nada, eu não vou precisar passar nada e não vou precisar, eu não vou ter problema se cair água aqui. Claro que eu não vou colocar ele direto na chuva, vou pôr ele na varanda, mas se cair água também não vai ter problema porque aqui não tem terra e não tem nenhum fungo aqui nesse carvão para poder apodrecer. Aí, esses dois que estão o corte aqui, antes quando eu não sabia olhar os pelos, eu ficava sem saber se eu plantava assim, se eu plantava assim, então por isso que eu marcava com canela. E agora, como eu não estou colocando canela, porque eu quero ver se a canela realmente impede o enraizamento, mas agora eu sei olhar os pelos, então eu sei que este lado aqui que eu vou colocar para baixo, os pelos aqui estão ao contrário, se eu fazer isso aqui vai espetar minha mão. Então, vai ser que... E nem em cima, no corte de cima, eu não vou passar canela, vai ficar. Por isso que eu não vou deixar na chuva, porque eu não quero que pegue água aqui por cima. Mas se não tivesse corte aqui por cima, eu já poderia deixar na chuva direto, porque não ia ter problema, porque eu já fiz o teste com as suculentas decapitadas e não teve nenhum problema. Na verdade, só teve solução, porque as suculentas estão lá achando que estão plantadas na terra, no substrato. Aí, vai ter que encaixar esse aqui também. Vamos ver se eu consigo... Acho que eu vou deixar para fazer esse aqui em outro vaso. Agora, eu vou pegar umas bolinhas de uma adubo ali e vou mostrar para vocês. E aqui, gente, eu vou colocar umas bolinhas aqui de basocote só para potencializar, mas isso aqui é opcional, tá? Ela não tem tanta necessidade, não. Eu quero ver se vai acelerar aqui também o processo. Eu estou usando aqui o basocote Plus 6M16-08-12-2. É um basocote para orquídea. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu plantei aqui no carvão. Esse cacto aqui, ó, não vem ao caso, porque esse cacto aqui enraiza muito fácil. Ele enraiza até no concreto. É um cacto samambaio. Eu coloquei ele aqui no carvão para fazer um teste, mas como ele é bem fácil, então ele não serve de parâmetro para mim, porque é um cacto fácil. Então, ele já está saindo, ó. Ele já está saindo a raizinha aqui. Mas eu vou tirar um aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Está cheio de água porque estava na chuva. Olha como que está. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver, Tula? Uhum. Olha, olha a quantidade de raiz que ele está aqui só no carvão. É carvão puríssimo e cheio de água da chuva, né? Porque está chovendo bastante, então está aqui todo molhado. E aí, eu vou mostrar uma pontinha do rabo de macaco que estava junto com ele ali, ó. Ele não enraizava de jeito nenhum. Aí, eu coloquei ele assim e olha só, pareceu nos dentinhos. Começou a sair aqui. E esta é a partezinha da ponta do rabinho de macaco, ó. É aquela pontinha que é mais difícil de sair raiz quando a gente corta tão pequenininha. Esse corte está tão pequenininho aqui, foi porque o rabo de macaco teve apodrecimento. E aí, eu tentei salvar e só salvei esse pedacinho aqui da ponta. E mesmo assim, ó, ele saiu raiz. Só que eu não tenho como saber o tempo. Então, a partir de hoje, nós vamos saber quanto tempo vai demorar para estaquia que eu cortei hoje enraizar. E assim que elas enraizar, eu vou voltar com a atualização para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha. E se quiser acompanhar o resultado, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.